Estas fotos de satélite mostram o fluxo constante de carros que deixam Nagorno-Karabakh em direção à Armênia. Nesta quarta-feira, o governo armênio atualizou o balanço de refugiados para mais de 47 mil pessoas. O número já representa um terço da população da região separatista, onde o Azerbaijão executou uma operação relâmpago na semana passada. No domingo, o Baku liberou o tráfego na única rodovia que liga o enclave com a Armênia, quatro dias após a rendição dos separatistas e da assinatura de um cessar-fogo, que concede ao Azerbaijão o controle da região. Nagorno-Karabakh é uma região conhecida pela comunidade internacional como parte integrante do território azerbaijano. A Armênia, país de maioria cristã, e a Azerbaijão, de maioria muçulmana, travaram duas guerras pela região de Nagorno-Karabakh desde o colapso da União Soviética em 1991. Também nesta quarta-feira, as autoridades do Azerbaijão anunciaram que 192 soldados e um civil morreram na operação militar da semana passada, segundo os dados do Ministério da Saúde. Além disso, mais de 500 militares ficaram feridos durante a intervenção fulminante na região separatista do Cáucaso, habitada em sua maioria por armênios. Os separatistas armênios anunciaram um balanço de 213 mortos. Com os números divulgados por Baku, o balanço total da operação supera 400 vítimas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto